Estamos de volta com o nosso Caixa de Música nesse feriado, pois é, estão aproveitando, estão curtindo, curtindo com a gente, né? Aproveitando com o Caixa de Música, com muita música, chegando até você, obviamente, nesse segundo bloco, a gente tem o nosso bate-papo. Já avisei quem está por aqui, você que acompanha a gente nas redes sociais já sabe quem é meu convidado, e estou aqui com ele, Niel Rodrigues, meu amigo, seja bem-vindo. É isso aí, meu amigo. Estamos muito felizes de estar aqui na Novo Tempo, participando de um programa tão fantástico como esse. Que honra. É uma honra, claro, para mim também. Não, honra é você falar isso do programa, que é isso que eu estou falando. E lembrar que nós estudamos lá no IPAE, juntos. Eu ia contar exatamente isso, a trajetória, cara. Rapaz, que trajetória, esse cara era baixinho, eu também estava na época, né? Um magrinho, outro gordinho, mas só que Deus abençoa muito. Não, é legal você falar isso, porque eu já vou começar o nosso bate-papo já falando algo de cara, isso, né? Porque meu ensino médio, eu cheguei lá no IPAE, no Rio de Janeiro, internato que tem no colégio, em Petrópolis. E eu lembro que você já cantava, você já estava por lá, você já era o Nielison. Estou chamando de Niel aqui, já o nome apelidado aqui já é Niel, mas Nielison, cantando, solando tudo. E eu lembro, Niel, que você naquela época já, eu pelo menos sempre gostei de música, né? Então eu já falei assim, caraca, esse cara canta muito? Pela graça de Deus. Poxa, que legal. Então a gente sempre já ficava de olho no Nielison, né? Porque sempre que o Nielison cantava em algum lugar, o pessoal já, uau! Ao longo da sua trajetória, a música sempre fez parte da sua vida mesmo? Ou foi nessa era de internato aí? Rapaz, vou te falar. A música começou na minha vida através de um pôr do sol, você acredita? Olha só. Eu não cantava legal, minha mãe, ela falou uma vez, duramente para mim, olha só, pôr do sol de casa, fazíamos um culto, espelho culto da igreja. E nós tínhamos um hino, dois hinos sentados, um hino em pé, oração, mensagem, depois outro hino. Você fazia estranho em casa mesmo? Nosso culto de casa era assim, nesse formatinho bem tradicional, super legal da igreja e que a gente tem levado até então para a nossa família. Cara, fizemos as duas primeiras músicas sentadinhas, tudo tudo certo, né? Fizemos a música em pé, aí a minha mãe falou para mim, meu filho, mas você está cantando mal demais. O que é que isso não fazia de qualquer jeito para Jesus? Ficou chateado comigo, eu falei, mas mãe, eu estou cantando tão bem. Sabe quando o cara desafinado fala assim, eu estou cantando tão bem, mãe. Falei assim, poxa vida, nossa vida. Aí eu falei assim, pô, olha, sentei para a oração, enquanto a gente estava ajoelhadinho para a oração, eu tinha lá pelos oito, nove anos mais ou menos nessa época, um pouquinho menos que isso. E aí eu fiz uma oração para Deus. Deus, abençoe minha voz, faz eu cantar bonito para alegrar minha mãe. Foi essa a oração. Olha só. E aí ela fez a mensagem, né? Pegou a mensagem dos jovens também que tinha lá na época, aquela ali da Ellen White. E depois nós fomos cantar o hino. Neste último hino, eu fiz uma voz de impostação, melisma, harmonia, coisa que nunca havia tido em casa. Nós só cantávamos melodia, todo mundo bonitinho, melodia certinho. Só que eu nunca tinha tido harmonia em casa antes. E aquele foi o primeiro dia. Tanto que naquele dia específico, ela me botou sentadinho do lado da pia, assim, enquanto ela acabava de limpar ali a louça do jantar, né? Da gente para não ficar muito sujeira para o sábado. Ela ia cantando e eu fazia os harmônicos e tudo mais. E ali começou a minha história, através de uma oração. Que legal. Que engraçado, né? Porque, como é claro, né? Nossa vida é sempre uma crescente evolução, maturidade. A gente vai sempre crescendo, se aproximando mais de Deus. Mas é engraçado você falar como que começou, né? Senhor, para agradar a minha mãe. Sim. Mas... Uma oração tão simples, né? Pois é, muito simples. Para agradar a minha mãe. Mas teve algum momento, assim, quando que você se lembra que a música começou a agradar a você e foi por isso que você falou assim, é isso que eu quero continuar. É isso que eu não posso... Música eu não tenho nem como eu deixar de lado porque me faz bem. Cara, assim que eu senti o impacto naquele dia de dar uma voz completamente diferente na impostação que não era minha, que tinha vindo de Deus, eu falei, eu quero cantar na igreja, mamãe. Que legal. Eu quero cantar. Aí meu irmão veio junto, a gente cantava El Shaddai. Olha aí. De um grupo, eu nem lembro qual que era o grupo, mas só que a gente cantava... El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Amorunay. Cara, pensa numa musiquinha super maneira e aí depois disso a gente foi para o IPAI. E quando nós chegamos no IPAI, através da bolsa do doutor Milton Afonso, nós temos até um espaço dele aqui, agradeço muito esse homem na nossa vida, uma bênção na vida de muitas crianças esse homem foi, inclusive na minha. Eu conheci a professora Cíntia. Professora Cíntia. De inglês. Professora Cíntia de inglês. E ela me viu cantando a musiquinha em inglês lá e... Olha, você canta muito legal. Vem. Aí foi lá e me mostrou para o Pastor Romero. O Pastor Romero estava lá na época. Sim, o Pastor Romero estava lá. E aí, olha, vamos levar você para o Misson. Misson Charles. Que era o diretor do corral. O diretor musical. E lá a gente conheceu, a gente teve a primeira oportunidade de cantar a música Sim, Cristo me ama. Oh, sim, Cristo me ama. E isso falamos pela primeira vez no CD do IPAI. Foi uma bênção, cara. Essa trajetória foi maravilhosa. Depois de lá, fui para o Unaspe cantando, tranquilo. Estava cantando num grupo Black Soul lá em São Paulo. No primeiro ano que eu estava lá. Quando entrou para o segundo, eu estava na academia lá. Malhando, legal. Daqui a pouco vem o Rafael, que também é super animado com esse negócio de academia. Falou, cara, você não faz um teste para a gente poder cantar? Eu vi você cantando uma sexta-feira dessas para trás. Vamos fazer um teste para a gente cantar? Você canta para mim um trechinho de uma música? Eu falei, olha, aqui tem muito barulho de academia. Mas eu trabalho no refeitório do lado do Unaspe Campos 1, São Paulo. Esse é um teste na academia. Esse é um teste vocal. Cantando, vai. Cantando. Só que com a batida lá não dava certo. Aí eu falei, vamos lá no colégio do IPAI, porque eu toco um pouquinho de piano. Do Unaspe. Do Unaspe, desculpa. Do Unaspe. E aí eu toco para você uma música e a gente canta lá. Uma hora da tarde, eu vou estar lá no trabalho. Aí eu pedi para os meus encarregados, os supervisores, os gerentes. Olha, o rapaz do Prisma vai vir aqui para fazer um teste comigo. Se vocês permitem que eu use o piano? Claro, com certeza. Todo mundo animado. O apoio, né? Que legal. E aí eu fiz assim, deixa eu segurar sua mão. Você já foi logo nessa música? Foi nessa, porque era que eu conhecia do Prisma. Olha só. Eu não consegui nem cantar o Levá-lo. Ele falou, beleza, vai ser essa aí que tu vai cantar sábado que vem. Meu pai. Era tipo quarta-feira, terça-feira, uma coisa assim. Aí eu falei, cara, tá bom, bora lá, né? Aí estava eu, Franzino, 17 para 18 anos, indo para cantar com o Prisma. Eu parecia um negocinho assim, super pequititinho, porque eu só fui acabar de crescer no terceiro ano de faculdade. Eu cheguei, não sei se você lembra. Era um... Eu lembro, você é baixinho? Super baixinho, bem mirradinho. E aí depois a gente foi chegando lá com o Prisma, todo mundo cumprimentou e falou assim, ó, o tio ali, olha, você pode cantar conosco se você quiser, né? É só dentro da harmonia, tudo bem. Mas se você quiser ficar sentadinho, só cantar na hora dos perdoantes, que é o que você ensaiou, você pode. Não, eu vou me encarar. O que que eu fiz? Era em meia lua o Prisma. Então eu fiquei olhando para os meninos para ver a letra e cantava, fazendo leitura labial e na caixa de som que estava bem do meu lado, eu peguei a referência de um primeiro tenor. Nossa, assim na lata. E na lata. E foi cantando o repertório inteirão. E muito massa. Foi um exercício imenso. Para quem não conhece, assim, não sei onde você estava, mas Prisma é um dos grupos mais icônicos da Igreja Adventista e que passou, transpôs barreiras do universo gospel, da música cristã no Brasil. Então muitos cantores, muitas músicas icônicas saíram desse ministério, várias que a gente canta hoje que estão no Inário Adventista, que estão, que fazem parte do nosso dia a dia na comunidade, na igreja, enfim, canta a música do Prisma. E aí você teve a oportunidade de cantar, solar essa música e registrar essa música num DVD. Sim. Foi em 2010 a primeiro registro. Que demais. E depois de 2010 a gente fez algumas outras regravações, porque todo mundo pedia no DVD para que ela estivesse lá presente e a gente foi gravando, regravando e amadurecendo mais o solo. Lembrando disso também, quero mandar um abraço para o tio Eli, para a dona Helen, para o Rafa Hel, vocês foram a família que nos acolheram nessa época, me acolheu ali nesse projeto musical. Não é fácil, um jovem, lá por 17, 18 anos em São Paulo, mas eles estavam juntos com a gente sempre. Então um abraço para a família e para isso aí. E o que me permitiu depois, em 2013, cantar lá no Teleton. É verdade, vocês tiveram uma oportunidade muito legal no Teleton. Muito legal. E essa oportunidade gerou tantos frutos, tantos frutos. Nós alcançamos tantas pessoas. E foi com essa música mesmo. Foi com essa música mesmo. É verdade, agora que lembrei. E aquelas crianças que estavam ao nosso redor ali se sentiram tocadas. A Patrícia Bravanel se sentiu tocada por eles. Inclusive o Silvio também, ele sentiu a emoção da música, foi muito legal. Ele até brincou lá com o Michel e tudo mais, foi muito interessante esse dia. Eu lembro, muita gente parou para assistir, eu lembro. Muita gente parou para assistir. Deus operou nesse dia. Deus operou nesse dia, foi uma benção. E através desse dia eu conheci a minha esposa. Como assim? Como assim? Ela me viu na televisão. Ela estava passando por um momento muito tenso em casa. Ela estava na casa dela. Ela estava na casa dela, não tinha nada... A gente estava a 500, quase 600 quilômetros de distância do outro. Me viu lá. Mandou até um abraço para você, minha linda. Te amo demais. E estava passando por um momento difícil. E lá ela falou assim, olha... Senhor, eu vou desistir. Eu vou orar para você para me despedir de ti. Hoje vai ser minha última oração. Eu tento lutar contigo, mas as coisas não estão dando certo. Nunca dão certo. Então, era a oração de despedida dela. Ela orou. Isso já era meia-noite, tantas. Quase uma hora da manhã, quando a gente foi entrar no programa. E ela sentou no sofá, sentiu vontade de passar os canais. E daqui a pouco aparece eu entrando lá. E ela passou e voltou. Falou, olha, eu conheci grupo aqui. Acho que é da minha igreja. E começamos a cantar. E aí, Deus falou com ela. Uau. Que demais, né? Me emociona. Porque aí, através desse dia, cara, a gente foi... Ela mandou mensagem para mim no Facebook. Falou, olha, achei fantástica essa mensagem. A gente coube muito bem para o meu coração. Mandou o seu testemunho para mim. Eu apresentei para o grupo. A mensagem de salvação para o grupo. Fez a diferença, amigos. Nós estávamos lá. E depois a gente manteve o contato. Tudo na amizade. Ela me chamou para participar de uma das produções dela. Eu fui lá nas produções. Ela canta também. Ela canta. Canta muito bem, pela graça de Deus. E hoje fazemos uma dupla aí. Dinâmica, fantástica. E lá eu a conheci e tudo mais. Fomos passando. Ela falou o seguinte, olha. Uma moça bonita me chama para cantar uma participação no CD dela. E eu falei assim, meu Deus do céu. Vamos ver se tu canta, né? Ela fez um testezinho com ela. Não, tu canta. Se eu vejo, se está bom, eu participo. Topei. Topei essa parceria. Aí ela, bonita demais, cantando muito bem. Falei, rapaz, podia que eu... Podia ser, né? Só que, depois disso aí, eu fui lá, cantei lá nas programações, voltei para a minha casa. A gente conversou por um bom tempo, afastou um pouco. Uns dois, três anos depois, aí a gente foi voltar a conversar novamente, legal, assim. E falei, não dá para ficar separado desse jeito. Eu tenho que ir para o interior de São Paulo para ficar perto de você e já começar uma família. E nessa época, nós já tínhamos o Bruninho, que é filho dela, biológico, o meu do coração. E um abraço para você também, Bruninho, eu te amo muito. E eles fizeram uma composição familiar, assim, que hoje nós temos uma família fantástica. Que bonita. De lá, bênçãos aconteceram. Minha esposa gosta muito de postar as coisas. Instagram, Facebook, YouTube. Ela acabou postando no YouTube a música Supernando Anjos, um remaker meu e tudo mais. E um amigo do quarteto, eu participo, só para avisar você, dois quartetos e a produção com a minha esposa. Para você entender uma ideia, o Samuel Barito, do outro quarteto que nós estamos, é participando. Eu lembro, teve uns programas bem passados que o quarteto Eclesia passou aqui. É isso que você está falando? Não, Eclesia é o segundo. E depois, antes dele, veio o Harold's. Ah, o quarteto Harold's. Já teve outras experiências. Sim, e foi lá em Belém do Pará. Só que olha como que aconteceu. Benção de Deus. Eles me viram, o Samuel me viu cantando no YouTube e falou, Marcos, a gente estava precisando de um primeiro tenor. Chama esse rapaz para cantar aqui, para a gente cantar, para a gente ver se ele encara. Pela internet. Isso, pela internet. Só que aí, ele mandou para o Marcos, o Marcos não viu. Quinze dias depois, ele mandou o mesmo vídeo para o Samuel e falou, cara, eu não encontrei esse rapaz aqui hoje. Por que a gente não chama ele? E aí, para vir para Belém, ver se ele encara esse projeto assim de campais, ribeirinhos. E aí, cara, ele falou assim, amigo, eu te mandei esse vídeo esses dias. Por que que tu não viu? Não vi, cara, não vi. É de Deus, cara. Deus já está te apresentando duas vezes a mesma pessoa. Uma apresentou para mim, uma apresentou para ti. E aí, o Marcos entrou em contato no meu vídeo. Olha, eu queria dar uma proposta para esse rapaz. Alguém tem o número do telefone dele? Minha amada sogra, a dona Silvana, um abraço para ela também. Viu a mensagem. Viu a mensagem. Mandou no telefone da minha esposa e a gente entrou em contato. Viu o background do pastor Marcos Barcelos, que o do Chamô. É um homem de Deus, um homem de muito respeito. É um médico e pastor. Nossa, Niel. Ordenado. E falou, Niel, vem para cá para Belém, que eu te dou trabalho no hospital. A gente ajuda vocês em alguns custos e a gente vai seguindo a nossa carreira. E a gente faz um ministério aqui. Nós temos um ministério de acampais, de correria. E, cara, eu falei, amor, a gente não está orando por isso? Para uma mudança de cenário, para fazer um impacto, uma coisa diferente? E aí eu falei, bora, vamos lá. Ele falou assim, você vem para conhecer. Eu falei, não, pastor, eu não vou lá para conhecer. Se você está chamando e eu estava orando, você orou por isso e é de Deus, que eu vou de uma vez. Peguei cinco malas, vendi tudo que eu tinha, que eu estava recém-casado na época. Vendi para os parentes, tudo baratinho. E fomos lá para o Belém do Pará. E aí encaramos aí, 2020, eu fiz a pandemia. E eu fui no último dia, antes de fechar o aeroporto. Dia 28 de março, eu fui para lá. Não, 28 de fevereiro eu fui para lá. Dia 1º de março, fechou o aeroporto. Nessa época foi o último voo, quase o último voo de São Paulo, foi o meu, que a gente foi. E estava aquela movimentação no país, vocês lembram disso, né? E quando chegamos lá, aquele impacto diferente, aquela cultura diferente, o tal do açaí, meu amigo, uma bênção, açaí. Vou te falar um negócio e encontramos amigos maravilhosos lá. Olha, quando nós estávamos em Belém e para procurar nossa casa, foi outro chamado de Deus, literalmente. Ele falou assim, filho, olha para cima. Tem uma casa aqui, você está rodando, rodando, mas olha para cima, ele me mostrou a casa que a gente mora hoje. Um número imenso, assim, um mirante barroso do lado do hospital. E foi uma bênção, assim, encaixado perfeito. Aí o Eclesia, que é o quarteto que vocês viram eu cantando outro dia, foi um ministério que eu me juntei em 2022. Perto do início de 2022, ali para fazer arranjo musical para eles, organizar o grupo. E eu achei que minha vida estava pouco fácil, né? Com dupla com a minha esposa, quarteto cantando em Campal, cantando em um monte de coisa. Eu falei, não, vamos encarar mais um quarteto. E Deus nos abençoou fortemente com o Quarteto Eclesia. Temos que agradecer até o Tiago, que custou, inclusive, a viagem lá para São Paulo nesse dia. Tiago Albuquerque, amigo, Deus te abençoe grandemente. Um ministério de Deus e de louvor. E até falar para o pessoal que pode assistir esse programa lá no nosso canal do YouTube. Tem o bate-papo, tem as canções, foi lindíssimo. Mas, Oniel, desculpa te interromper, porque nosso tempo já está avançando. Sim, claro. Mas é incrível como a música literalmente foi e é uma benção na sua vida. Porque quando a gente vem aqui, né? Geralmente, a gente fala basicamente que a música é... Cantou, fez bem para mim no momento que eu estava em dificuldade, fez bem para outra pessoa e ponto. Mas ela literalmente foi a liga para construir a tua história. Desde o momento que você é a sua primeira oração lá com a sua família, até formar a sua família e estar onde você está. Eu queria ter mais horas de programa, hein, gente, para conversar com o Niel. Olha, rapaz, e no Pará, negócio de açaí, tive dois bebezinhos. Olha só. Um em cima do outro. Theo Henry e Kevin William. Nossos dois últimos presentinhos que completou nossa família e foi benção. Niel, muito obrigado por você vir aqui com a gente. O nosso bate-papo já acabou, de verdade. Sim, sim. Mas você vai cantar para a gente ainda. Vou cantar. Eu quero agradecer que história linda. É história como essa, histórias como essa, que fazem sentido que... Porque existe esse programa. Caixa e música. Música não é só algo que passa tempo. Pode ser, você pode colocar aí no passatempo da sua vida uma trilha sonora e está tudo certo. Mas música é mais que isso. Traz uma mensagem. Música transforma a vida. Música forma outras pessoas. Forma vidas. Ao lado de Cristo Jesus, que com certeza existe essa esperança. Obrigado, porque você também está acompanhando esse programa. Fica por aí. Você vai voltar, viu? Vamos sério, vai voltar sim para a gente fazer esse programa e chama a Digníssima. Com certeza. Quero ver essa dupla acontecendo por aqui. Vou chamar a Núbia para a gente cantar em dupla aqui. Aí a gente vai representar o Hospital Adventista de Belém, que nós somos cantores, fazemos música ou terapia lá. Foi uma benção na pandemia, foi muito bom. Depois a gente volta e conversa mais sobre esse assunto. Mas eu não vou me intimidir de você, você vai cantar para a gente no palco do Caixa e Música no próximo bloco. Então fica por aí, que a gente já volta. Música no próximo bloco.